Fala meus amigos, olha ali o BO que deu, semana passada quebrou os parafusos que seguram o suporte do ar-condicionado, daí arrebentou o correio, caralho, esse deu o BO do campo, daí eu botei uma correia, arrebentou isso, eu vim em Miracatu, botei uma correia, eu isolei o ar-condicionado, tirei o ar-condicionado fora, daí o compressor, botei uma correia menorzinha, sem ar-condicionado, pra ir fazer a viagem e voltar e pra arrumar, o áudio parafuso ali, que o suporte é no bloco do motor, e daí foi botar a correia nova, tudo certo, e ó, arrebentou de novo a correia, eu acho que, parece que o alternador tinha ficado um pouquinho torto, até o Ricardo tinha comentado com o cara que foi botar a correia lá, mas ele falou que tava certo, aí ó, agora arrebentou de novo. Ai, eu tô com a chegada de Leares aqui, eu não sei se eu paro num postinho antes, vou botar a correia, porque a correia tem embaixo da cama aqui um, né, não é só botar, é, só botar não é né, porque é meio dificilzinho, eu não tenho a chave, o ratieiro, pra ter pegado uma chave do esticador da correia ali, e aí eu consegui trocar de barbada, agora vamos ver o que vai dar, vou ver se eu paro num postinho antes, eu liguei as culas da pina aí, e tento trocar essa correia, porque senão amanhã não vai pegar o caminhão, o pessoal já tá meio fraco aqui, ó, torcer pra eu conseguir chegar lá no Linhares, com bateria, pra não ficar no escuridão, senta a dor. É, meus amigos, vou esperar dar uma esfriadinha no motor, talvez coloque, conseguir colocar, correr no lugar, esse alternador, ele tá desalinhado, não tá no mesmo rumo das outras coisas, ele lá só foi a tudo de novo, ó, uma hora quebrou aqui no chicote, ele é, o sensor da, da ventrinha, não tá acabado, eu só sei que a correia que eu tenho ali, eu acho que não dá certo, não vai acontecer nada, então eu vou ficar sem o compressor lá da outra vez, quebrou o compressor, quebrou os parafusos lá, que segura o compressor, fez parafusão lá. Meu Deus, onde você queira dá, pra ver o que que vai dar? O Edu, o de moço, eu acho que essa correia aqui não vai pegar no ar-condicionado, será mais pequena. Tá calor, ó a lua. Meu Deus, você tá doido. Meu carro tá aí, ó, tá do mesmo estilo. Dá um grão nas rodas, depois eu vou encostar ali onde eu vou descarregar, vou encostar ali na frente, vamos lá ver se dá de tomar banho lá, pelo menos no pátio. Você tá doido. Entrei nessa por amor, e só me lasquei. E aí, 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 os guris não tem o que fazer. Hoje eu dou conta de trocar a correiazinha ali. Se bem que não tem segredo, é só passar por dentro da ventrinha ali, já que arrebentou tudo os fios ali mesmo. O pior seria se não tivesse arrebentado os fios aqui. Ah, pior não. Tá o soquetezinho aqui, ele só desencaixava. Quebrou nosso soquete, não tem nem como emendar, só se fazer direto. Vou ver com o Janinho aqui, pra ver o que que ele me disse. É os guris. Vamos dar. Um dia de mecânico. Tem que trocar essa... Essa mangueira de retorno aqui, ó. Essa faltinha aqui, ó. Só que ela é inteira. Ela tá aquela ali furada. Tem que ficar melando tudo. Faz bem pouquinho dízima, e melva tudo o motor. E aí, ó. Fui bem. Aí, ó. Correi a via no lugar. Mais fácil de eu marcar o reio, que eu sei o que. Agora, né? Ela vai sem emendar e subir. Você só encordar o suíço da... do bota, né? Eu tenho que cortar um tiro aqui, pra inventar lá. Pra caminhar direto. Falei com o Juninho daí. Já era o mais que ele tá ficando. Basta lá, ele compra outra pecinha dessa aqui. E coloca as artesinhas aqui, é a mesma coisa que eu tenho aqui. Não tem muito quadrante. E eu fiquei sem arco de chão. Tem a correntinha aqui, era pequenininha. É, sem arco de chão. Ela não alcança, ó. Mas tá bom. O Daniel carregando a bateria aqui, que importa. Bebador. Tragar uma carguinha na bateria, muito bom. Aí tem que pegar e emendar aquele fio ali. Meu Deus. Vou ver se a minha carne dá uma pulidinha nesse... nesse caminhão. Não sei. Vamos ver. O que que vai dar. Aí, ó. Tá emendando esse fiozinho agora, hein? Emendei dois. Foi três e me dei. Agora só precisamos aí dois. Aí, arrumar certinho ali. Vou dar ali naquela garrinha ali certinho, pra ela não ficar rodando, ó. O sensor. Por que que não foca lá, ó? O sensorzinho da viscose aqui não ficar rodando, junto com a ventoinha. Dá um jeito de trabalho aqui nessa garrinha aqui. Cê tá doida. Passar a fita agora aqui depois. O Dimin vai ver se a minha gambiarra aqui. Ele vai enloquecer. Vou arrancar fora aqui o... o soquetezinho aqui. Isso aqui, na verdade, é feito. Isso aqui pra... pra... pra trocar a correia, né? Que daí o cara desrosquei. Isso aqui, ó. Tipo engate rápido. O cara desrosquei. Isso aqui separa ali o fio. Pra poder passar a correia por dentro da ventoinha. Que aí aqui tem que passar a correia por dentro da ventoinha, já. Correiazinha aqui, o cara tem que ir passando pázinha por pázinha aqui, ó. Por dentro, já. Passando uma pá, passando outra pá. Ele vai rodeando assim. Pra ela dar uma volta na ventoinha, pra ela entrar aqui dentro. Tá ligadão? Tomara que não arrebente, que essa aqui é a última. Eu acho que é o compressor do ar-condicionado, que ele tá meio tortinho. Ele solta a correia e fica forçando. Vamos ver o que que vai dar. Funcionar, funcionou. Carregar a bateria também carregou. Tudo certo. Amiga, graças a Deus. Tudo certo. Chega o caminhão pra trás, mas é pra livrar a badena. Mas aqui ficou no buraco e lá ficou no alto, ó. O caminhão ficou torto pra cá. Acertado, ó. O caminhão vai se puxar na sombrinha aqui. Vamos ver se tem uma vaga na sombrinha pra nós. Agora tem que esperar que o carro sair ali pra não botar na sombrinha. Me dá um tempinho aí, né? Porque ninguém é bobo. Você tá doido. Pretinho, pretinha ameaça. Ai, mas tá calor aqui dentro. Vocês não têm ideia. É isso que se... É isso que se... É isso que se... Se você... É isso que se... É isso que... É isso que se... O que é isso?